Olá meus amigos, olha o tamanho dessa família, está crescendo a cada dia, com muitas notícias maravilhosas para vocês e viemos hoje falar sobre a casa de amor. E a grande novidade, uma das, é que já temos nome, então para quem não nos conhece, que tem muitas pessoas novas chegando no canal, eu sou a Lari, Cristiano, eu sou a Elza, e eu sou o Léo. A Elza é do canal Luz nas Entre Minhas, mas vocês vão entender essa integração, né gente? Então pessoal, a gente tem muitas novidades, novidades quentíssimas para vocês. E hoje é um dia muito especial para a gente. Nós estamos aqui na casa da Elza, que é onde ela atendia, onde ela fazia os atendimentos dela. E esse local foi escolhido a dedo pela espiritualidade para que possamos nos reunir e trazer essas informações para vocês. E como vocês já sabem, no último vídeo, que a gente deu a novidade a respeito das casas de amor, a Elza faz parte de todo esse processo. Na verdade, ela é a responsável... Sem saber. Sem saber. Sem saber, sem saber na semana passada. Na semana passada, né? Então ela foi convocada para que isso tudo pudesse ser concretizado. A gente vai explicar melhor como que tudo isso aconteceu. E falar sobre casas de amor vem muito de encontro a quando tudo começou. A nossa história, minha, da Larice, com a Elza. Lá em 2015, quando nós nos conhecemos lá na casa, no Espaço Fraterno, uma casa espírita. E é uma história de um amor muito belo, muito simples. E que falar sobre casas de amor hoje, em toda essa concretização, é falar da nossa história, de nós três aqui. E acredito que não só nessa existência, mas em outras existências também. Então, já vou passar aqui para a Elza falar, mas saibam todos vocês que ela é responsável, junto com o poeta Estelar, que vocês vão conhecer também através do canal dela. E que isso nos deu base para que a gente pudesse ser... As pessoas que nós somos hoje, né? Caminhando para sermos pessoas melhores. Mas a Elza nos deu essa base. Ela nos deu essa condição para que a gente pudesse hoje falar sobre caminhos para o amor, ter esse contato com a espiritualidade e passar essas mensagens de luz e de amor para todos vocês. Então, vou deixar aqui a palavra para a nossa irmã Elza, para ela ficar à vontade e comentar aí com vocês a respeito desse lindo processo, desse lindo projeto. Tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Aqui do canal da Lá, do Cris, Caminhos para o Amor. Eu sei que alguns de vocês também já conhecem, né? Do canal Lá, 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 Lá. Mas é assim, como o Cris já adiantou, a nossa história é bem longa, né? Pelo menos o que a gente conhece nessa vida, né? Data desde 2015. Mas, com certeza, outras vidas passadas a gente já conviveu. Não só a Cris, né? E o Lá, como o Léo e a Ana também, porque senão a gente não estaria aqui nesse momento. Então, eu quero contar uma historinha rapidinha para vocês e vocês vão entender toda essa egrégora das casas de amor. Então, em 2015, 2014, 2013, eu passei por um processo bem complicado e, assim, para entender a minha mediunidade. Então, eu recebi muitas coisas, eu escrevia, eu ficava, assim, muito inquieta de receber em casa, mas, enfim, né? Eu recebi muita coisa e eu recebi um livro que a espiritualidade intitulou de A Caminho da Redenção, que um dia ele, eu acho que vai ser publicado, mas, por enquanto, ele é apenas uma apostila, né? Então, quando eu conheci a Lari, na Casa de Amor Espaço Fraterno, aqui em Osasco, aí, coincidentemente, a gente descobriu que morava no mesmo condomínio e, enfim, então a amizade foi crescendo, a proximidade, a parceria, e eu vendo a mediunidade, né, a florada dela, e eu falei assim, né, essa apostila, e falei, você quer, Lari, olha, né, para você... Então, eu não sei, acho que você falou para mim que podia tirar cópia, né? Isso, e aí ela, a Elsa deu, né, a apostila, e a gente sempre faz os evangelhos lá, nos domingos, a gente estava utilizando a apostila, e, em conjunto, a Ana... No mesmo ano, gente, 2015... É, em 2015, Ana, não foi, em 2017... Em 2015 e a Ana, em 2017, né? Em 2017, mas eu não conhecia Ana, né? Então, através de mim, a gente trabalhávamos juntas, e aí eu senti essa intuição muito forte que eu precisava entregar a apostila para a Ana. Daí ela me ligou e pediu autorização. É, a minha amiga pode tirar uma cópia? E aí eu falei, claro, né, não tem problema. Mas é assim, adiantando, tem quatro cópias só de pessoas que me pediram, né, dessa apostila, e duas está aqui, né, com elas. Então, eu estou falando tudo isso para a gente chegar num ponto, né, que são as casas de amor. Então, nessa apostila, tem um capítulo, de mais ou menos umas cinco páginas, que fala das casas de amor, que elas iam ser concretizadas, né? E, enfim, detalha bastante. E eu vou até ler para vocês um trechinho, né, bem pequenininho, umas quatro, cinco linhas, para vocês entenderem melhor. Mas eu já combinei com os meninos aqui. Quem quiser, né, todo esse capítulo, falando das casas de amor, mande um direct, né, no... Caminhos para o Amor. Tem um e-mail também. Isso. No próprio YouTube tem o nosso e-mail, Caminhos para o Amor. Ou, se vocês preferirem, mande um direct lá no Instagram, com o e-mail que a gente direciona para vocês. O texto na íntegra. O texto na íntegra. Tá bom? Então, tem muitos detalhes aqui, muito importantes, mas não dá para a gente falar tudo, né? Eu queria falar três linhas só, né? As casas de amor terão este perfil em um futuro próximo. Então, ele falou, né, detalhes sobre a casa de amor. Mas é assim, amor, mais clareza de informação, mais acolhimento, mais doação sem olhar a quem, mais contato com o alto, sem medo, mais agradecimento pelo cuidado do pai maior. Tá? Então, é isso que é bem importante. Exatamente esse é o perfil, né? De fazer as casas, né? De fazer as casas, né? E vamos, né, trabalhar nos três pontos importantíssimos, que é o corpo, a mente e o espírito, né? Buscando profissionais que possam estar nos auxiliando nessa jornada, para que a gente possa poder crescer, né? Sim. E nós gostaríamos de falar que já temos o nome da nossa casa de amor. Quem quer falar? Quem quer falar? Maia. Maia. Pode falar. Pode falar. Fala você. Gente, então, a nossa primeira casa de amor, nós já temos o espaço físico, vai ser na cidade de Osinasco, e o nome é Casa de Amor Flor de Lotus, tá? Mota, Flor de Lotus, representa a publicação, transformação, e tudo isso. Tá? Então, a primeira casa será esse o nome. Gente, que emoção, hein? É muito bom, né? Já pulso o coração, mas assim, gente, endereço, quando irá começar a funcionar, isso ainda não saber, o endereço já sabemos, né? Sim. Mas assim, a divulgar para todos que queiram nos conhecer, que queiram conhecer a casa e tudo, será um pouquinho mais para frente, porque isso tudo foi muito novo, foi tudo essa semana, assim, né? Então, estamos desenrolando, estamos nos organizando, e quando tivermos maiores informações, de tudo alinhadinho, vamos passar aqui para vocês, tá bom? E gostaria muito de agradecer a cada pessoa que contribuiu, tá? Para que tudo isso acontecesse, assim, a gente, o nosso coração, de cada um de nós aqui, estamos, assim, manando muita luz, muito amor para vocês, e em completa gratidão, gente. Muito obrigada pelas doações. E é importante também, gente, que é assim, indo diretamente com a fala do Poeta Estelar, sobre clareza de informação, que é algo que a espiritualidade vem nos intuindo ao longo desses dias, a gente, como a Lari falou, nós somos imensamente agradecidos por toda a arrecadação que nós tivemos, e nós estamos tendo, mas isso bateu muito para a gente, a respeito da clareza de informação, e a gente está pensando em uma maneira, seja um site, seja alguma ferramenta, para que todos vocês, que se dispuseram a doar o dinheiro de vocês, seja a quantia que for, dois reais, não sei, enfim. O que puderem. Todo esse valor, vocês terão contato, vocês vão conseguir visualizar a movimentação disso. É importante que nós tenhamos essa transparência, essa responsabilidade e respeito para todos vocês que estão ajudando a casa. É importante que vocês saibam a destinação desse dinheiro, porque esse dinheiro, ele é fundamental sim, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada hoje. Mas, a gente precisa ter esse compromisso com vocês. E todos vocês que estão se sentindo tocados também, que façam as doações também, com o valor que vocês acharem que devem doar. A gente não vai estipular preço algum. É aquilo que vocês podem doar, no coração de vocês. Então, fiquem muito à vontade. A gente sempre teve esse compromisso de transparência com vocês, e que vocês possam também sentir esse respeito que a gente transmite para vocês. falar mais uma coisa? Um outro ponto que a gente estava falando antes, a respeito, assim, não só a questão na detalha, com certeza precisamos dessa questão, também vai ter um momento que podemos, vai abrir para quem quiser participar futuramente dos trabalhos, como colaboradores, voluntários. então, em breve, em algum momento, a gente já vai disponibilizar uma lista, uma ferramenta também, que vai direcionar para isso também, porque com certeza precisamos de muito mais pessoas, porque é uma coisa grandiosa como a RECER, precisamos de pessoas para poder auxiliar nos nossos trabalhos. Com certeza. E aí, possa ser que haja essa integração de visibilidade, da questão dos valores arrecadados, que o Cris estava falando, da clareza de informações que eu vejo. Porque no texto ele é muito claro, então, as despesas vão ser colocadas, afixadas em mural ou no meio eletrônico, mas assim, tudo vai ser dividido, mesmo as despesas da casa, as menores, as pessoas que frequentarem a casa, a gente também vai fazer um valor que a gente vai dividir os perguntadores de os gerais, né? As básicas. as mais básicas, mas assim, aqui nesse texto ele detalha muita coisa, né? O espírito é limitante, fala bastante, e assim, vai ser exatamente da maneira com que eles nos orientaram, então a gente vai seguir aqui. Essa será a premissa da nossa casa, né? Exatamente. O que a gente ainda está vendo, essa questão do site, blog, qual vai ser a fonte para agrupar todas essas informações e ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, hoje foi essa grande novidade aí para quem não tinha nem uma casa uma semana atrás lembra do vídeo? Para quem não assistiu o primeiro vídeo para entender, né? Tudo isso que a gente está falando, eu vou deixar fixado aqui na descrição desse vídeo. Assistam lá primeiro para entender o desenrolar neste vídeo. É importante também assim, né? Que todo esse processo, desde o momento que a gente descobriu lá, que vocês acompanharam, né? Depois que a gente saiu da casa da plataforma, que a gente recebeu todas essas revelações, a gente vai publicar tudo, gente, tá? A gente, a espiritualidade quer que a gente faça o passo a passo até o dia da inauguração, tá? Então, vocês terão essas novidades. Depois disso, a gente também vai divulgar os trabalhos que vão estar sendo feitos. É, muitos, muitos, Tem muita coisa. Vocês vão conhecer a casa, vocês vão conhecer o primeiro momento que a gente também não conhece, tá? A gente viu algumas fotos, a gente ficou muito feliz. É linda! Por foto é linda, imagina! É energeticamente linda! E depois a gente vai contar toda a história da casa também, que é importante, né, Elza? Vamos trazer tudo isso e vamos divulgando para que vocês já vão mandando e mandando essas energias de luz. Isso é muito importante para que tudo aconteça da forma como deve acontecer. Está faltando alguma informação? Não, para quem quiser, né, que a gente envia o e-mail do texto, do trecho que fala sobre as casas de amor, tá? Fiquem à vontade que a gente vai enviar. Ou o e-mail para o Amor. É, eu acho que só para concretizar, né, gente, casas de amor para a gente aqui, falo em nome de nós dois aqui, né, entre mim e a Lari, isso representa a nossa história dentro dessa caminhada de reforma íntima. Quando a gente ouviu pela primeira vez isso lá, quando a gente escutava, quando a gente fazia os estudos do Evangelho. Que lia, cada lia nessa apostila, a gente, sem ao menos ter a menor noção do que estaria acontecendo hoje, a gente já se projetava, nossa, que incrível seria essa realidade. A gente já fazia um exercício de cocriação sem saber o que era cocriação. Eu tenho certeza que a Ana e o Léo também, eles tinham a mochila, né? Não, então, tinham, né? E eu acho que essa energia acabou, mesmo sem a gente saber, reverberou em cada coração aqui, para que hoje, nesse presente, a gente se unisse com esse propósito. Então, a espiritualidade é tão maravilhosa que ela foi trabalhando, eu até brinquei com a Ana, a Passos de Formiguinha, começando lá em 2015, foi se propagando, conheci a Ana, conheci o Léo, e a gente foi se conhecendo, e... E as peças foram se baixando. Surgiu tudo isso. Exatamente. E é com muita felicidade que a gente compartilha mais isso com vocês. Então, e falar em 2015, em 2015, eu criei um blog chamado Coisivinhos.com Então, e desde 2015, toda sexta-feira, eu publico com ações, escritos, né? Então, mas é sempre assim, muita luz, muito amor, muito carinho, muito lindo, pedem para deixar de lado esse lado que a gente tem de se sentir culpado de alguma coisa, de se esquecer, de se esquecer, né? É muito lindo, se quem puder estar acessando... Ah, a gente usa a gente usa as poesias também no momento do evangelho. Do evangelho no mar, sim. A gente usa as poesias são lindas, assim, é ler e se conectar. São muitas, são muitas. as poesias, A segunda semana eu coloco no canal, né? Muitas vezes você traz, né? Essas poesias luz nas entrelinhas, trazendo já as reflexões do poeta, então vale super a pena dar uma passadinha lá. Outra coisa que eu tava esquecendo também. É importante. Não pode esquecer. É importante porque, assim, gente, esse encontro aqui é um encontro muito especial porque a Elza foi a primeira pessoa, assim, que quando bateu aquele incômodo do despertar, sabe aquela coisa? Meu Deus, isso aqui que eu tô fazendo da minha vida, o que que eu tô aqui, enfim, aqueles porquês, 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 quando você começa a despertar. Então, a Elza foi uma das primeiras pessoas que escutou da gente aqui pra gente. A gente precisa fazer alguma coisa. A minha vida, eu sinto vazio dentro da minha vida que eu não sei o que é. Ela nos acolheu, a gente fez algumas terapias com ela e continuamos fazendo algumas terapias também. esses dois, os meus primeiros, posso falar? Posso. Claro. Os voluntários, para a primeira regressão, que eu fazia curso de psicoterapia internacionista, trabalhei alguns anos com isso, e, de repente, vai ser também um trabalho que a gente vai estar fazendo na Casa do Amor. Mas esses dois foram os meus primeiros, não falo pacientes, mas, assim, pessoas que se prontificaram com todo amor a me auxiliar a treinar entre aspas. e ela que nos auxiliou, porque a gente... Foi um momento, foi um momento, acho que tudo se encaixou, porque ela acabou de fazer o curso, precisava de alunos, adquirir... e a gente estava passando por esse momento. Então, foi uma ajuda mútua, né? As primeiras regressões foram no apartamento de vocês, né? A Mari sentava no chão, né? Com o mantra, mandando os mantras, e eu fazia regressão no curso. Então, enfim, é isso. Então, tudo já tinha sido projetado para a gente. Nossa história é muito linda, é muito linda. Nada foi por acaso, né? Então, a gente começa a falar a palavra coincidência, mas não esquece essa palavra. Não existe. Com a chegada da Ana e do Léo, vocês não têm noção da potência que é esse povo todo reunido, gente. Quando a gente senta aqui para meditar, para mantrar, para... gente do céu. Mesmo em casa, né? A gente vai receber as coisas e... Enquanto estamos conectados, tudo fica muito mais potente. Então, é esse amor que cada um de nós temos, que a gente quer passar para vocês e a todos que verem na Casa de Amor. Flor de Lótus. Então, gente, é isso. Tem mais alguma informação? Não, acho que agora foi tudo. Não é isso. Vamos acompanhando aí. Quando tivermos mais novidades, já vamos fazer outro vídeo. Sim, exatamente. Na família, um abraço grande para vocês. Beijo, gratidão. Beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto